Olá, eu sou Inácio Neto, professor de teologia bíblica do Antigo Testamento e nós vamos estar a partir de agora lecionando essa disciplina através do Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância. Para mim será um prazer tê-los como aluno e mergulhar nessa disciplina tão interessante e necessária para a compreensão das Sagradas Escrituras, teologia bíblica e desta vez teologia bíblica do Antigo Testamento. Nós vamos caminhar da seguinte forma, nós vamos fazer uma abordagem da teologia bíblica do Antigo Testamento fazendo uso deste livro aqui do Palmer Robinson, O Cristo dos Pactos, uma vez que nós vamos fazer uma abordagem na perspectiva aliancista. Você deve saber que não há apenas uma forma de fazer teologia bíblica do Antigo Testamento. Os estudiosos se dividem naquilo que eles entendem por teologia tanto no método quanto no tema que deve ser abordado. Por exemplo, o Walter Kays, ele entende em seu livro Teologia Bíblica do Antigo Testamento, ele entende que a promessa é o tema que une todo o Antigo Testamento. O Gerhard von Greningen, no seu livro Criação e Consumação, na realidade publicado em vários volumes aqui em língua portuguesa, ele entende que seria o tema que ele chama de cordão, o cordão dourado seria o reino, o pacto e o mediador. Alguns outros estudiosos, como Paul House, fazem uma teologia mais escriturística, ele vai caminhando passo a passo, livro a livro da Bíblia, compreendendo dessa forma a teologia. O Palmer Robinson comunga da postura da maioria dos reformados, entendendo que todo o Antigo Testamento está ligado pelo viés do pacto, da aliança que Deus, então, firma com os homens. Então, nós vamos fazer essa abordagem entendendo que não é a única. Eu acho que não é interessante dogmatizarmos e chegarmos à conclusão de que o Antigo Testamento apresenta apenas uma vertente, um viés de sua compreensão. Nós vamos entender que essa é uma das possibilidades de estudarmos o Antigo Testamento. Mas eu queria compartilhar com você primeiro o que é teologia bíblica. E, ao meu ver, a melhor forma de conhecer a definição metodológica da teologia bíblica é fazendo um paralelo entre a teologia sistemática. Portanto, eu trouxe para vocês duas definições. A primeira é de teologia sistemática, que é mais comum, mais ventilada ao nosso conhecimento, do Wayne Gruden. O Wayne Gruden é um teólogo americano contemporâneo nosso e ele define da seguinte maneira a teologia sistemática. Teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje acerca de qualquer tópico. Perceba que na definição de Wayne Gruden, de teologia sistemática, fica claro e é fácil entender que a teologia sistemática é dedutiva e tópica. Ou seja, nós estabelecemos um tema, estabelecemos um tópico e tentamos compreender como esse tópico, esse tema, se revela tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A Bíblia, então, surge como aquela que fundamenta o tópico dado à teologia. Dessa maneira, eu posso afirmar que a teologia sistemática é mais dedutiva. Observe agora a seguinte definição de teologia bíblica revelada por Eugene Manhill em seu livro Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Ele diz assim A teologia bíblica interessa-se em discernir, localizar e descrever o progresso da revelação divina ao longo do cano, desde as primeiras até as mais recentes expressões. Precede logicamente a sistemática e é a ponte entre a exegese e a sistemática. Ou seja, a definição que o Manhill apresenta de teologia bíblica nos revela que, enquanto que a teologia sistemática é dedutiva, a teologia bíblica parte do viés contrário, ou seja, ela é indutiva, ela parte da exegese do texto. Por isso que os estudiosos dizem que a teologia bíblica é uma disciplina predominantemente exegética. E daí você deve fazer a pergunta agora, qual é a metodologia teológica mais interessante? A sistemática ou a bíblica? Eu não diria que seria uma ou outra. Eu aconselharia você uma e outra. Essa é a proposta do G.A. Carson, hoje um dos maiores estudiosos do Novo Testamento, em seu livro Teologia Bíblica ou Teologia Sistemática? Ele entende que, na realidade, nós podemos fazer as duas, entendendo que a teologia bíblica precede a sistemática. Uma boa teologia sistemática deve partir de uma boa exegese bíblica, ou seja, a partir de uma boa teologia bíblica, que considera a posição do livro dentro do cano, quem são os primeiros leitores, quem foi o autor, o contexto em que o texto está inserido. Portanto, é uma disciplina predominantemente exegética. A teologia bíblica nem sempre foi benquista no meio mais conservador. Isso porque, enquanto disciplina, ela surge no berço dos teólogos liberais. Mas, com o passar do tempo, os estudiosos mais conservadores entenderam a sua importância. Quando ela surge no berço liberal, entendiam aqueles teólogos que a teologia bíblica, a Bíblia deveria ser libertada, deveria ser resgatada das garras da sistemática, da dogmática. Era essa expressão que eles usavam. Mas, passado o tempo, os teólogos mais conservadores, em sua maioria sistemáticos também, entenderam que a teologia bíblica é de suma importância para a compreensão do texto bíblico e também para uma construção sistemática mais interessante, mais firme, escrituristicamente falando. Pois bem, nós vamos fazer a abordagem aliancista. E o primeiro passo é tentarmos compreender um pouco da natureza dessas alianças. E eu quero chamar a atenção ao fato de que, em todo o contexto bíblico, nós encontramos Deus entrando em aliança com o seu povo. As Escrituras testificam que Deus entrou repetidamente em relação de aliança com os indivíduos. E é possível encontrar isso em todo o período revelacional do Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, uma aliança com Noé, temos uma aliança com Adão, com Israel, com Moisés, no período do Êxodo, e temos também uma aliança com Davi. Posteriormente, nós temos uma nova aliança, já no Novo Testamento, profetizada na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, perceba que todo o período revelacional do Antigo Testamento está firmado sobre essas alianças e mostrando, revelando-nos, então, que Deus entrou em aliança com o seu povo e não há nenhum período da história que esteja fora deste pacto, deste acordo de Deus com os seres humanos. Um outro ponto interessante aqui, de maneira bem introdutória, é definirmos o que é aliança ou pacto. Nós vamos estar utilizando o termo aliança e pacto como sendo termos intercambiáveis. Toda vez que eu falar aliança ou pacto, você entende que eu estou me referindo à mesma coisa. Palmer Robinson, no seu livro O Cristo dos Pactos, ele define desta maneira aliança ou pacto. Ele diz o seguinte, aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Vou repetir para você, aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Em seguida, tem uma frase que particularmente eu gosto muito e esclarece bastante esse conceito. Quando ele diz, quando Deus entra em relação de aliança com os homens, de maneira soberana, institui um pacto de vida e morte. Nós vamos entender melhor essa ideia de vida e morte na relação do pacto da aliança de Deus com os homens. Vamos tentar destrinchar essa definição e entendê-la por partes e, no final, compreender o todo. Primeiro, Palmer Robinson diz que a aliança é um pacto e, em seu aspecto essencial, a aliança de fato é aquilo que une as pessoas, aquilo que une as duas partes. Quando uma pessoa entra em aliança com a outra pessoa ou firma um pacto com a outra pessoa, elas estão entrando em acordo, elas estão se unindo por meio de uma aliança para um fim ou único propósito. As escrituras indicam, de maneira razoavelmente consistente, o conceito de pacto ou relacionamento. E quando a gente lê essa verdade nas escrituras, percebemos que é sempre uma pessoa, ou Deus ou homem, que faz uma aliança. Deus entra em aliança com o homem, esse é o nosso objetivo, é o alvo do nosso estudo, mas nós vamos encontrar também homens firmando alianças com outros homens. Mas o nosso estudo diz respeito à relação de aliança de Deus com o homem. Avançando um pouco mais, nós encontramos nessa nossa definição de aliança que há um elemento formalizador, ou seja, aquilo que identifica que de fato houve uma relação de aliança ou não. Qual seria esse elemento formalizador? É a declaração verbalizada do caráter do pacto que está sendo estabelecido. Deus fala para estabelecer a sua aliança. Com isso, eu, fazendo uso das palavras do Palmer, quero dizer que toda vez que há uma aliança, Deus está falando, está verbalizando esta relação de aliança. Isso é discutível e nós vamos levantar essa questão um pouco mais na frente, mas a princípio entenda que a verbalização de que houve de fato ali uma aliança, um relacionamento de aliança entre Deus e os homens, é marcado, ou melhor, revela um elemento formalizador, formaliza que de fato houve ali uma relação de aliança ou um pacto está sendo estabelecido. A presença de juramentos e sinais nas alianças divinas realçam o fato de que a aliança, em sua essência, é um pacto. A aliança estabelece compromisso de uma pessoa com outra. Ou seja, ao estabelecer uma aliança, um pacto, essas partes, a pessoa com a outra pessoa, estão ligadas conforme a definição, tanto para a vida quanto para a morte. Ok? Então une duas pessoas, une duas partes. Repetindo no nosso caso, Deus está unindo o homem a ele mesmo. Deus está unindo o homem a si mesmo por meio de uma relação pactual ou por meio de um relacionamento de alianças. Eu quero trazer à sua memória, ou talvez à sua lembrança, o fato de que a única forma de conhecermos a Deus é à medida que Deus se revela. Fazendo aqui um aponte já com a sistemática, a sistemática vai dizer isso, a única maneira, a única forma de conhecermos a Deus é Deus se revelando. Seria essa aí a definição de revelação. Seria Deus se fazendo conhecer pelos homens e desta forma, firmando alianças com os homens, Deus está revelando a sua vontade, revelando o seu caráter e revelando os seus propósitos dentro da história da salvação. Um juramento obrigatório da aliança podia assumir várias formas. Nós temos aqui alguns exemplos que nós encontramos nas escrituras e foram extraídos de pactos ou alianças que partiram de homens para com homens e isso revela também um pouco da essência dessas alianças. Podia estar envolvido, por exemplo, um juramento verbal, você vai encontrar isso lá em Gênesis capítulo 21, versos 23 e 24, e nesses versos que aqui estão digitalizados. Em outro ponto, algum ato simbólico podia estar ligado ao compromisso verbal, tal como a concessão de uma dádiva, um presente, algo que era dado a uma outra pessoa a fim de selar aquele momento. Ao comer também de uma refeição, você vai encontrar Abraão fazendo isso lá no capítulo 15, ok? E isso daí fazia parte daquele momento da aliança, aquele momento em que a aliança era então firmada. A presença de sinais em muitas alianças bíblicas também enfatiza que as alianças divinas unem as pessoas, apenas para reforçar. Essas alianças unem duas partes com um único propósito, que nós vamos chegar a esse resultado um pouco mais na frente. O segundo passo, o segundo ponto da nossa definição é que a aliança é um pacto de sangue. E a palavra pacto de sangue aqui, ou pacto de vida e morte, revela justamente o caráter absoluto do compromisso entre Deus e o homem no contexto da aliança. E daí, partindo desse pressuposto, é importante compreender que, iniciando alianças, Deus, jamais entra em relação casual ou informal com o homem. Deus sempre entra em uma relação para a vida ou para a morte. Nunca é casual, nunca é informal. Quando Deus vem ao encontro do ser humano, do homem, firma com ele uma aliança, Deus não está fazendo algo despretensioso. Muito pelo contrário, ele está colocando em prática, ele está afirmando o seu caráter, ele está se revelando para as suas criaturas. Deus está colocando em prática um plano por ele determinado desde a eternidade. Então, nunca é de maneira despretensiosa, nunca é casual ou informal. É sempre um pacto que envolve vida e envolve morte. Em lugar disto, as implicações de seus pactos estendem-se até as últimas consequências, ou seja, vida e morte. Nunca é de maneira casual, informal, despretensiosa. Deus não faz nada por acaso. Aliança é um pacto de sangue, ou seja, envolve compromissos com consequências para a vida e para a morte. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente, mas eu quero antecipar para você alguma coisa. Por exemplo, quando Deus relaciona-se com Adão, lá no capítulo 2 do livro do Gênesis, ele diz que se Adão comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo então uma ordem expressa que ele deu, e a ordem era não coma, Adão tinha a liberdade de comer de toda a árvore, de todo o fruto que havia ali no jardim. Contudo, de uma, especificamente uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus lhe proibira. E naquela proibição, Deus disse que se Adão comesse do fruto, ele morreria. Haveria ali uma quebra do pacto. Então Deus leva até as últimas consequências o acordo que faz com as suas criaturas. E daí, se Adão permanecesse santo, inalterado em seu estado original, ele desfrutaria para sempre da vida. E se Adão comesse do fruto, desobedeceria, quebraria o acordo, quebraria o pacto com Deus, então conheceria a morte. Nós vamos voltar nesse ponto de maneira mais clara, especificamente mais na frente. Mas entenda a princípio isso. Um pacto de Deus com os seres humanos envolve vida e morte. E vai até as últimas consequências. Eu quero lhe chamar a atenção, por exemplo, à ideia de casamento. É um acordo, é um pacto, que uma pessoa, um homem, firma com uma mulher. E quando celebramos um casamento, biblicamente, deixa-se claro ao casal, aos nubentes ali, que aquele pacto deve ser levado até as últimas consequências. Por isso, vêm aquelas palavras, conhecidas já de todos nós, que eles devem ficar casados, permanecer casados, até que a morte os separe. Portanto, é um princípio, numa perspectiva humana, que revela muito bem essa relação que Deus firma com os seres humanos. É uma relação para a morte, uma relação para a vida. Deve ser levado até as últimas consequências. A palavra pacto de sangue aqui, ou pacto de vida ou morte, expressa o caráter absoluto do compromisso entre Deus e o homem no contexto da aliança. Iniciando alianças, repetimos aqui, Deus jamais entra em relação casual ou informal com o homem. Uma terceira perspectiva, e aqui eu quero chamar também a sua atenção, é que a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Essa é a definição que o Palmer Robinson traz. Aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. Eu quero chamar a sua atenção a essa ideia da administração soberana no momento do estabelecimento da aliança. As evidências, ou melhor, a erudição recente, estabeleceu de maneira razoavelmente certa o caráter soberano da administração das alianças divinas na Escritura. As evidências apontam a forma unilateral do estabelecimento da aliança. Nada, nada de barganha, de troca, ou contrato caracteriza as alianças divinas nas Escrituras. O soberano Senhor do céu e da terra dita os termos da sua aliança. Vamos tentar compreender isso daqui por meio de um paralelo. Imagine você fazendo uma aliança, um acordo com uma outra pessoa. Esse acordo com uma outra pessoa, numa perspectiva humana, não pode ser puramente unilateral. Porque em um acordo entre dois seres humanos, todos têm que compreender e têm que desfrutar do lado bom da coisa. Deve estar bom para mim, deve estar bom para você. E geralmente estabelece-se uma cláusula de rescisão, de contrato, coisa desse tipo. Imagine alguém assinando um contrato de compra e venda, por exemplo. Quem vai vender, está vendendo por um preço que ele acha que é justo. Ele quer ter lucro com aquilo. E quem está comprando, acha que está comprando por um bom preço. E apesar de saber que, claro, a outra pessoa está tendo lucro, ele está fazendo uma boa aquisição. Então, nesse sentido, houve um acordo. Um disse, olha, eu vendo por um valor X e o outro disse, eu só compro se for por um valor Y. E daí eles chegaram a um acordo e então fecharam aquele negócio, fizeram aquela aliança, aquele contrato de compra e venda. Com Deus necessariamente não acontece dessa maneira. É o próprio Deus, de maneira unilateral, quem estabelece as cláusulas da aliança. O homem tem a responsabilidade de responder de maneira positiva aquilo que Deus estabeleceu. É por isso que quando Adão, voltando para o exemplo, está lá no jardim do Éden, Deus põe uma árvore e diz, não coma. Qual seria a contrapartida de Adão naquela relação? A contrapartida seria não comer, obedecer ou corresponder de maneira positiva a uma ordenança divina. Por quê? Porque o pacto é soberanamente administrado. Não há barganha, não há contrato que caracterize essas alianças divinas. Na realidade, é Deus, de maneira soberana, que dita os termos de sua aliança com o homem. Ele se revela para o homem, entra em uma relação de aliança com o homem, e daí então estabelece as cláusulas que os seres humanos, suas criaturas, devem então corresponder a ela em obediência para que desfrute de uma relação agradável com Deus. Portanto, a definição que Palmer traz de aliança, como sendo um pacto de sangue soberanamente administrado, apresenta que a aliança tem a sua causa em Deus, tem a sua origem em Deus. E é bacana olhar isso no texto bíblico. Em todo momento, desde a criação e no momento posterior à queda, é sempre Deus que se revela aos seres humanos. Deus cria Adão, cria Eva, põe no Jardim do Éden e na viração de cada dia, de maneira que nós não conseguimos compreender bem como era essa revelação, mas Deus se revelava a Adão e a Eva ali dentro do jardim do paraíso, do jardim chamado Éden. E posterior à queda, é Deus também quem vem em busca de Adão. Quando chega no Novo Testamento, é Deus, mais uma vez, na pessoa do Filho, o Senhor Jesus Cristo que vem em busca dos seres humanos. Portanto, Deus sempre tomando a iniciativa por meio dos pecadores. Vamos dar uma pausa aqui e aguarde aí então a nossa próxima aula, dando continuidade a esse tema.